Jogar S e vamos cair aqui mesmo. Cair aonde? Aí eu não sei. Onde tem loot? Cai dentro, cai dentro. Cai com esse carinha aqui, cai com esse carinha aqui. Nossa. Enfimado! Tem arma. Eu falei pra cair pra gente pegar ele. Tô sem arma viu, cadê tu? Tô dentro. Caraca, vou então correr. O corpo técnico, aqui. Cadê ele? Lá em cima. Não, lá em cima. Pegar caça aqui. Caraca, só tem milão. Tem jeito que a minha anda aqui em cima. Enfimado! 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 Eu matei um no foguinho Caraca velho, eu peguei uma habilidade para aumentar a força da minha habilidade de bombardeio Bombardeio Agora o bombardeio vai ser sinistro Parabéns, sensacional Vai que tá legal Da zipline Bora moleque, sobe rapaz Será que o cara que tava caminhando aqui morreu um gatinho? Pergunta a ele Você morreu? Beleza Vou testar aqui essa bombardeio Ah não É agora que eu vi que eu tô sem vida Opa, o cara caindo aqui, o cara caindo aqui Ali ó Move move, urge Caraca Que bosta é essa Ficou no botzinho, né Mano O que? A minha arma agora tá... tem como... Passa, passa, passa pra aqui Nossa, é um bot, é do nada a brota aqui Mano, muito doideira que virou minha arma agora A arma aqui Sabe aquela... aquela habilidade do bombardeio? Hum Eu peguei uma habilidade que aumentou a habilidade agora Agora tipo, eu seleciono no mapa onde que quer cair o bombardeio Tipo, um satélite Ficou olhando alto Aqui ó, tem como... Ah assim, ele fica tipo um... Nossa, é muito doido velho Depois te mostra Mostra não, mostra não Eu acho que ele fica caindo o bombardeio na área toda, tá ligado? Tô desligado Vou usar Ah, vou usar, quero testar Focus Storm incoming Vamos ver onde que vai cair ó Ring Energia Ah Ah A energia É isso Caraca Comigo, comigo Comigo Comida Tomando fogo! Enfimido Nossa, sobe pra caraca E eu que tô sem visão de Enfimido Nossa, deitou Ah Ah Amiguinho Amigaiu Você chegou a pedir o negocinho lá? Ah Tô, eu vou pedir viu Tchon Olha o nosso loadout, amiguinho Opa, devolva amiguinho O quê? Minha lendaria O quê? Seu ladrão Caraca, tamo na caçada ainda Ah, mas tá longe pra caraca Já era, perdemos Ah, eu tenho minha coisinha aqui ó Deixa eu usar Caraca, o gás já tá vindo também Agora que eu vi, vamos vazar Os caras nem tem aqui mais né Sim, por isso Agora que eu percebi Seu gás usa Olha o que a gente para a queda, viu viu? Aonde? Atrás da casa, lá atrás lá ó Nessa direção que eu tô indo Eu nem vi, nem prestei atenção Talvez tenha passado na minha tela Mas como é que eu não prestei atenção Galpões Lá atrás do golpão mais ou menos É, acho que eu mando que não tava querendo correr mais Mas fica preparado pra atirar atrás do golpão aqui ó Fico não, beleza? Opa, achei, achei Enemio encontrado! Enemio encontrado! Enemio encontrado! Enemio encontrado! Caraca, era dois Eu ia falar É bot Era o meu Esquadão Os caras tinham morrido já Algumas vezes Sim Era uma dupla Quer dizer Eu também Peguei a que eu ia falar já Que tu tava atirando Eu acho que tu ia falar Não deu nem dano no bicho Não foi? Sim, você matou um Eu matei outro Aqui é o nosso lugar Aqui ó De onde vai cair Eu sou Opa Enemio encontrado! Ae Cadê o outro? Usamos a sua habilidade Enemio encontrado! Tem arma aqui. Eu lutei sim. Esqueci. Troquei até a arma do cara. Tô viajando. Primeiro, pegar muniçãozinha. Vou usar um negócio 99 agora. O que que você vai usar? Ah, o V? A estrelhamento. Sim, mas vamos pegar primeiro aqui no aviãozinho. Vamos usar no aviãozinho. Nossa, eu levei muito dano. Nem vi. Usando uma bandagem. Deixa eu me furar aqui de uma vez. Opa, pertinho aqui. Pra trás daqui. Ah, deve estar lá embaixo. Opa, tem cara aqui. Dando tiro aqui também embaixo. Olha lá, olha lá. É bota aqui de baixo. Mas não, lá de trás, ó. Eu vou usar minha habilidade de coisa. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Ah, mano. Não dá pra mirar. Atrás, amiga. Atrás, atrás, atrás. Em cima aqui, ó. Na montanha. Tô usando a paradinha aqui, ó. Opa. Atrás, vai. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Dois. Finalizou. Finalizou. O outro tá ali dentro. O outro tá aqui na frente, ó. Ué, cadê o outro que tá atirando? Tem cara atirando nas tuas costinhas aí, ó. Jovei. Boa. Tem outro lá, ó. Tem, tem. Tem um cara vindo nas costinhas aqui. O da caçada já foi? Não. É bota isso daqui. É bota, é bota. Tem um cara vindo nas costinhas, viu? Da onde a gente veio, do aviãozinho. Você não conseguiu matar aquele lá, não? Não, não, mas que era play o outro lá. Vou comprar munição já, véi. De rifle. Olha aí, ó. Caçadinha aí, ó. Pega logo, compra logo munição. Se tiver aí vindo, não perde tempo aí, não. Não, já tem, já tem. Ah, então relaxa. Ele tá por aqui, ó. Nossa, sai. Dan, darim, dan, 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 dan. Tá correndo. Tá aqui, correndo. Nossa, o cara... Mas isso é player mesmo. Sim. Também só tinha a cabecinha dele. A zona de segurança foi reedificada. Vou pegar a paradinha, é o scanner dele aqui, habilidade. Calma lá, calma lá. Tô pegando a habilidade. Opa, já vi, já vi, já vi aqui na frente, ó. Os caras. Vamos aqui. O inimigo spotty! Vou comprar o UV aqui também. Ó. Vamos pegar o morro aqui, já que tá safe aqui de trás. Os dois. Justão aqui, ó. Olha lá. Lá em cima, lá em cima. Lá em cima. Nossa, acabou a munição. Tá na, de tá viajando. Opa. Ó o outro lá atrás de a pedra. Lá em cima. Oi. Vou comprar outro coisa que eu tô com dinheiro agora. Calma lá. Sim. UAB, só falta isso aqui, ó. Na montanha, parece. Tá depois de a montanha, sim, pá, viu? É, tá depois de a montanha. Eu vou jogar a bomba aqui, ó. Cadê? Correnta do cara quebrou. Cadê? Cadê a lutezinha? Ah, tá aqui, ó. O cara tinha nada, velho. Só arma me churou com a velha. Tinha acabado de morrer, sim, pá. Tem um V. Dois, dois, dois aqui. Vai mirar da aça. Vai, vai, vamos nesse aqui, ó. O morro aqui. Eles usaram a habilidade, ó. Tá correndo aqui. Foi. Tem outro. Boa. Tem outro, tem outro pro lado. Algum lado ali, velho. Vou usar o V. Pô, o V, a mochila não fecha direto, velho. Opa, usou a habilidade também, eles. Acho que eles tão vindo aqui. Fica mirar da aça. Ome, o E. Opa, atrás. Nossa, lembra que ele errou tudo. Lá na cidade lá, ó. Oi. Ome, a gente contempt. Amiga o nome dele. Cadê o outro amiguinho dele? Ome, a gente dropped aqui, viu. Ué, o que que tá me atirando? Caraca, ó. Deve só bater aqui. vai me atirando ali agora será que é bot não sei acho que sim usa mais um ver eu vou usar aqui ó tá com pouco coisa usa não louco vai morreu por gás agora outro carinha nossa aqui foi easy viu demais